Oi, gente! Tudo bem com vocês? E olha o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Esse aqui é um trailer miniatura. Eu tô um pouco rouca, gente. Mas eu vou tentar gravar assim mesmo. Se vocês ouvirem minha voz estranha, é porque eu tô ficando rouca. Eu acho que eu falei tanto lá na Feira do Rolo que eu fiquei rouca. Então, esse aqui é um trailer. Ele é muito pequenininho, depois eu vou mostrar a escala com um carrinho da Poli, pra vocês verem o tamanho. Mas é muito pititico. E é muito lindo. Eu amo esse trailer. Eu já deixei aberto aqui o teto, pra eu não ter trabalho. A hora que eu for virar, pra abrir. Então, ele é assim. Aqui colocamos refletivos nas laterais. E esse trailer é do Nicolas. Filha e mamãe tá tomando cuidado, viu? Com o seu carrinho. Eu amo esse trailer, gente. Ele é muito lindo. Lindo de verdade. Tem janelinhas aqui laterais. Essa partezinha aqui, ela estende. E ela vai pra dentro também. Dependendo do que a gente quiser fazer. Ele é... Eu não sei que material é esse, mas aqui, essa parte de cima é plástica. Mas essa parte lateral parece que é um alumínio. Eu acho que é um alumínio. Porque nunca enferrujou. Então, essa parte também estende. Aqui, se a pessoa quiser ficar aqui, bonitinha. E também tem as cadeirinhas. Tem a mesinha. Muito fofa. Duas cadeirinhas. Coloquei aqui em cima da cama. Vamos ver se vai focar, né, gente? Que é muito pequenininho. Olha que graça. Aí, aqui estende. Se as pessoas quiserem ficar aqui. Agora, eu vou abrir, gente. Pra vocês verem a fofura. Aqui é a parte da frente. E como aqui nós colocamos refletivo, ele brilha de verdade. Bonito? Então, eu vou abrir aqui. Tcharam! Vamos abrir com todo cuidado pra não quebrar o carrinho do filho. Opa! Então, olha aqui dentro, gente. Que amor! Tem cama. TV. Armário. Sofá. Mesinhas. Aqui é a pia. Banheiro. E dá pra brincar assim. Então, essa parte aqui eu falei que estendia, né? Então, ela faz assim também. Ela vem pra dentro. E se colocar pra fora, ganha um espaço. Um espaço aqui no quarto. Assim, fica bem perto da cama. E quando coloca pra cá, ganha esse espacinho aqui. Porque espaço é tudo, ó. Ganha um espacinho aqui. Agora, eu vou abrir aqui pra ficar mais fácil. Aqui é só erguer. Fazer assim. E dá pra ver tudo direitinho aqui dentro. Bem fofo. Essa escala é bem pequenininha. Então, são pra essas mini bonequinhas que eu tenho. Elas são muito minúsculas. Elas são certinhas pra essa casinha, ó. Que bonitinha. Dá pra deitar na caminha. Eu fico enlouquecida, gente, com essas coisas. Vou tirar aqui pra vocês verem a partezinha do banheiro. Essa portinha, ela abre assim. E aqui, temos uma privadinha. Que mais? Acho que é um lavatório. Uma privadinha fofa. E esse lado aqui, eu acho que é um lavatório. Então, essa portinha abre assim. Mas agora, essa outra parte... Ela abre assim, gente, de correr. Olha que fofa. Vamos tomar cuidado pra não quebrar, né? Ah, uma banheira. Eu acho que eu já mostrei esse trailer faz um tempinho. Fechar tudo, a porta, ó. Não pode deixar a porta aberta, não. Se não, pega a friagem enquanto tá tomando banho. Tem uma banheirinha lá dentro. Gente, é muito fofo isso. Eu acho que eu nunca coloquei a bonequinha aqui dentro. Então, temos a piazinha. Uma graça, isso. Nunca mais eu achei esse aqui pra comprar, esse trailer. Aqui dá pra ver lá dentro. Faltou umas cortininhas aqui, né? Aqui é a parte da pia. Aqui dá pra sentar aqui e aqui. E aqui é a parte da mesinha. Ah, aqui tem desenho de cortininhas. Por dentro tem desenho de cortina. Agora que eu reparei. Aqui também. Tá difícil de focar. De tão pequenininho que é. Aqui um armarinho. Esse móvel com um radinho aqui embaixo. E ainda tem uma TV. Caminha. Aqui é a parte da frente, ali onde vai o motorista. Tem volantinho. Tem a... Tem a... O câmbio. Aqui os limpadores. E fofo, gente. Fofo, fofo. Vocês pensam que eu não tenho um doguinho miniatura? Eu tenho. Um doguinho muito fofo, pequenininho. Temos crianças. Tenho essa. Colocar ela na caminha. A caminha tá virada com os travesseiros pra cá. Mas é só desvirar. Tenho essa aqui também. Bonitinha. Essa. São muito fofas. Essas bonequinhas eram de chaveiro. Quando eu colocava enfeite no chaveiro. Essa. Eu tenho há muitos anos, gente. Mas muitos anos mesmo. Sim. Temos essa aqui. Que coube certinho nesse cavalinho de madeira. Olha que fofa. Essa eu comprei na Feira do Rolo. Como eu enxerguei essa bonequinha no meio de tantas bonequinhas, gente. Eu não sei. Dizer pra vocês. E bonecas minúsculas. Tem bichinhos minúsculas. Tem móveis minúsculos. Aqui, ó. Tem um pianinho miniatura. Pra elas. Casinha miniatura. Fofa. Até com chaminézinha. Tem bonequinhos. Palhacinho. Casinha. Tem esse bichinho. Também é pequenininho. E... Vou comparar elas com... Deixa eu comparar esse trailer. Aqui eu tô montando um... Um shopping pra Polly. Então, já tô colocando algumas coisinhas aqui. Vou montar nesse espacinho aqui. Meu marido achou esse negócio já faz um tempinho. E eu nunca usei. É da LOL. Mas dá pra usar tranquilamente pra Polly. Então, já tô colocando aqui. Ali tem crianças, ó. Crianças brincando. Aqui eu vou fazer como se fosse um estacionamento. Olha esses doguinhos, gente. Olha a carinha. Fofinho. Ela coube certinho no carrinho da Barbie. Esse aqui da Polly mesmo. Que eu também comprei na Feira do Rolo. Aqui tá a Kombi. E ali tá um barco. Uma lancha. Porque a Polly é muito rica. Para de ser rica, Polly. Tem esse móvelzinho também. Então, eu tô montando. Vou ver se eu faço um próximo vídeo ali. Mas eu ia mostrar comparando o tamanho. Comparação de tamanho. É outra escala. Não tem nada a ver. A escala. E nem preciso dizer que eu amo trailers, né? Esse aqui também é um trailer. E ele é da Polly também. E ele é de comidinha. Então, dá pra abrir aqui. Lá dentro tem um fogão. E aqui em cima é um spa. Que é assim. Então, deixa eu trazer pra cá de volta. Elas em comparação com uma bonequinha nesse tamanho. A escala certa. Ó, porque fica grandona. Nem essa bonequinha a escala certa. Deixa eu ver outra. Aqui eu tenho uma Tinkerbell. Também não, ó. Fica imensa a Tinkerbell. Perto de uma Polly, ó. Elas perto de uma Polly. E essa Polly é aquela mais antiguinha. Então, fica grande. Aqui tem um bebê, gente. Tem um bebê fofo aqui. Belezinho fofo e um doguinho lindo. De 101 Dálmatas. Ó, um doguinho. Eu coloquei já o carrinho de bebê por aqui. E tem a mamadeira do bebê. Que é muito fofa. Deixa eu focar. Olha que fofa. Essa mamadeira tem até as medidas. Pra dar pro bebê, ó. Vou dar pro bebezinho. Eles são tão pequenininhos. Não tá focando em ninguém, ó. Dá pro bebê. Toma tudo, meu amor, tá bom? E aqui tem bichinhos. E é apenas uma hora da manhã, gente. Só pra constar. Uma hora da manhã eu aqui brincando. Mas eu amo, gente. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo ver essas coisinhas miniaturas pequenininhas. E espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amo essas coisinhas. São muito fofas. Beijo a todos. E tchau, tchau. 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 Ela é o início de tudo, o ABCD Tira a camisa do mundo e você